O Amazonas lidera os casos de tuberculose no Brasil. A maioria dos registros está concentrada em Manaus, o que tem deixado os profissionais de saúde em alerta. Dona Helena é de Santa Isabel do Rio Negro. Ela chegou aqui na capital e descobriu que está com tuberculose. Eu peguei gripe, só que não foi bem tratada. Virou pneumonia e da pneumonia veio a tuberculose. Esta professora luta contra a doença há quase um ano. A gente sente mal-estar, perde o apetite, não dorme direito. Um dos sintomas mais importantes da tuberculose é a tosse. Então toda pessoa que tem tosse com mais de duas ou três semanas deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para investigar. No Brasil, 4.600 mortes por tuberculose são registradas todos os anos pelo Ministério da Saúde. O Amazonas lidera o Índice Nacional de Pessoas Infectadas pela Tuberculose, com uma média de 3 a 5 mil casos confirmados da doença todos os anos. Nesta policlínica, referência no tratamento da doença aqui na capital, 400 pessoas procuram atendimento todo mês com sintomas da tuberculose. O teste para descobrir a doença é rápido. Fernando vinha de Porto Velho quando sentiu os sintomas. Eu vim na embarcação de Porto Velho para cá no dia 28 de agosto e no dia 2 de setembro eu cheguei aqui. Aí eu tive dois dias antes de eu chegar, eu tive hemorragia, estava sangrando bastante e eu já fiquei já meio que de antena ligado, né? Porque eu já tive a tuberculose já uma vez no estado de Rondon em 2008. Nas duas horas a gente tira e passa para o paciente, ele se detectar positivo, ele já vai para o tratamento. O tratamento da tuberculose dura seis meses, mas o que preocupa as autoridades da saúde é o abandono. O estado do Amazonas, ele apresentou agora em 2014 um abandono de 15%. E essas pessoas que abandonam ficam contaminando as outras pessoas. Então isso aí faz com que você realmente tenha um coeficiente de incidência muito elevado. O IBAMA embargou as obras do DENIT na BR-319. Os trabalhos de manutenção da estrada estão ameaçados, o que preocupa os moradores da região. No fim de semana começou a sair ônibus de Manaus para o Maitá. Nossos repórteres fizeram essa viagem e mostram os desafios de quem trafega pela BR-319. Na travessia de balsa, a natureza parece desejar boa sorte para quem segue viagem. Vamos percorrer de ônibus os 670 quilômetros de Manaus até o Maitá, no sul do Amazonas. O pior trecho da BR-319. A rodovia principal ligação de Manaus com o resto do país passou por obras nos últimos meses. As condições de tráfego melhoraram, mas para quem mora aqui ainda é pouco. Os moradores dessa região sentem falta de muitos serviços. Transporte é um deles. Quase não ter ônibus aqui não. A sensação de isolamento tem um motivo. Muitos nunca foram a Manaus ou Porto Velho. Agora, depois de 21 anos, a rota Manaus-Maitá voltou a ser feita. A intenção seria rodar o ano inteiro, mas com o inverno, a gente tem que ver como vai ficar as condições da estrada. Se a gente observar que for oferecer algum risco para o passageiro, a gente para de fazer a operação. Jael foi um dos primeiros passageiros a embarcar nessa viagem, por uma questão de economia. Eu economizei uns 300 reais aí. O desafio na estrada é grande. No momento, está sendo uma estrada difícil, sim. Mas, com calma, devagar, a gente chega lá, sim. Ao longo da estrada, por onde o ônibus passa, existem vários trechos em obras. Nesse aqui, por exemplo, os trabalhadores tiveram que colocar bueiros para facilitar o escoamento da água da chuva e evitar o atoleiro. Mas, ainda assim, tem tido problema. As pontes de madeira começaram a ser reformadas. Desvios foram feitos para permitir que os veículos passem. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes conseguiu uma licença estadual, ano passado, para fazer manutenção na estrada. Mas o Ibama entendeu que o DENIT fez mais do que deveria e causou impactos ambientais. A obra foi embargada e o órgão multado em 7 milhões e meio de reais. A preocupação é com o desmatamento nas 28 unidades de conservação estaduais e federais dessa região. Durante a nossa viagem, encontramos caminhões carregados de madeira. Vai para onde essa madeira? Maitá. Sem chuva, a estrada é trafegável. De Manaus ao Maitá de ônibus são 16 horas. Na rodoviária de um Maitá, o passageiro tem a opção de seguir para outros municípios, como Lábrea ou Porto Velho. Demora um pouquinho, mas é muito excelente isso aí. Não precisa ir em Porto Velho pegar avião. Tudo depende de transporte, porque hoje em dia tudo é barco, entendeu? A nova linha de ônibus reacendeu a esperança para quem espera a rodovia ser asfaltada. Eu sinceramente chorei, me senti emocionado, me senti feliz, porque eu estou aqui desde 1971 e esses anos que ficamos sem transporte para Manaus, a gente chorou lamentando as viagens. Nessa vila que ganhou o nome de realidade, não por acaso, não se fala em outra coisa. Sair daqui de ônibus sempre foi difícil. E olha que a vila está só a 100 quilômetros de um Maitá. Já teve pior? Não, bem pior. E aqui teve um caminhão por semana na rua. Agora está passando até ônibus? Até ônibus, né? Vamos ver quanto tempo vai durar, né? As famílias agora esperam por uma movimentação na economia. Tem sido duro viver aqui. A realidade é muito dura aqui? O real daqui é a dificuldade que tem, né? Que o prefeito não olha por nós aqui. E o candado no tempo da chuvarada aqui nem anda, o carro não anda aqui. Paramos na vila, na volta, e voltamos para Manaus de ônibus. Em alguns trechos a viagem anda e para. Aqui foi por causa de um atoleiro. Para um casal que veio do Paraná de carro, esse aí foi o primeiro problema enfrentado. Esse aqui com certeza é o pior, sem dúvida. Está sendo bem complicado. A gente está viajando, nós saímos de Porto Velho ontem. Logo à frente, foi a vez do nosso ônibus. A chuva prejudicou o desvio feito pelo DENIT. E aí não teve jeito. Chegamos à estrada de dia e à noite. É uma escuridão só. Caminho difícil para quem segue. Cada farol que passa é um alívio nessa imensidão. Sinal de que não se está sozinho. Nós entramos em contato com a assessoria do DENIT para saber sobre os problemas apresentados na nossa reportagem, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos resposta. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.